Essa fonte foi onde criou a gente tudo, eu comecei a buscar água aqui nessa fonte, um litro de garrafa, eu vinha com um litro numa mão e outro na outra, batia demais até media para encher um pote, tanto dessa fonte daqui quando acabava de cá, aquela fonte que a gente passou, que era a fonte da gente, a gente mudava para essa aqui, todo mundo carregando água, até encher um pote. A Sérgio tinha quantos anos? Uns 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, de 10 anos diante comecei a carregar a panela. E a água era para quê? Para beber, beber e tomar banho, com um litro, tomar banho com um litro ou meio litro, que não tinha muita. E só um detalhe, não tinha nem essa quantidade de água que tinha? Não, era um pinguinho, era uma fontinha que nem essa aí, ó. Porque tipo era para toda a comunidade toda? Exatamente. Para a comunidade toda, toda, toda. Exatamente. Aí quando acabava essa daqui, a gente ficava sem água e ia buscar lá para o lado daquela serra. Saía 3 horas da madrugada para não ter um minador, nós íamos. Tem uma mata que chama a Mata do Fina Santinho, aí tinha essa fonte que tinha um minador. A gente ia de noite e chegava em casa. 7 horas, 8 horas da manhã. E saía 3 horas, viu? No Chico do Rei, lá em Tataruba. Tudo, né? Aí hoje, né? Hoje em dia eu lembro, essa é a sua realidade. Minha infância eu ainda lembra que a gente vinha, pegava água aqui. É, né? Ia lá, quando era para beber, a gente já pegava lá. Com um poço que tem, pegava aqui para tomar banho. É, né? Tipo, toda, se não fosse de manhã eu ia para a escola, quando chegava tinha que buscar lenha, quando não era... Lenha e água. Porque lenha é mais longe, a gente ia lá, né? Buscar lenha bem longe. Bem longe. Que não tinha fogão a gás. E ainda tinha que buscar água para tomar banho. Era uma, duas viagens de água todos os dias. E hoje tem perdendo água. Hoje os meninos têm água em casa, na torneira. Tem, nem cozinha na lenha mais, é fogão a gás. Não cozinha mais que a lenha. Por lá tudo tem lenha, com aquela matinha ali toda é minha. É. E ali tá cheio de lenha, ó. E aí é os meninos no Telo, onde não quer fazer nada, responde os pais. É. Que não tem o que fazer. Os meninos hoje em dia não tem o que fazer. De nada. Se o pai for botar fazer alguma coisa, aí o povo achar ruim. Sim. Mas se eu fosse desse tempo, o meu filho quem governava era eu. Não. Me encontro que tivesse no meu domínio, eu dominava. Naquele tempo... Eu não deixava ninguém dominar, não. Pra gente ficar... Não existia celular, né? É. Obviamente não tinha negócio de ficar na internet. Não tinha internet, não tinha... Então, aí como é que... Hoje... Pensa, poxa, como é que... Vivia sem internet? Vivia. Vivia. Porque trabalhava. Trabalhava. Vivia. Vivia. Dava uma viagem. Duas viagens. Era... É... Meio de... Pela tarde. Pronto. Praticamente era tarde. Chegava. Enfim. Era.